pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês aqui dentro da nova feirinha da madrugada olha o que a gente achou aqui agora modelos de body e de cropped também muito estilosos e a gente vai apertar o preço desse monte de modelo bacana aqui pra ele amigos são em que tecido poliamida tamanho que ele veste mais ou menos o que 40 42 né muito bacana pessoal no tecido poliamida veste ali do 40 ao 42 e tem muita cor pra você tá só a cor da estação tem no preto que vende bastante tem no branco tem lilás tem pink também tem o verde bandeira também que tá muito legal os cropped são de 25 reais os cropped no atacado atacado a partir de quantas peças atacado quatro peças pessoal cropped por 25 reais os boas amigo 30 reais os modelos de bola pessoal também no tamanho único e ea mesma coisa tal tem muita cor bacana pra vocês mais um fornecedor muito bacana aqui dentro da nova ferida da madrugada que eu vou mostrar pra vocês luz própria tem instagram e já tiram print aí arroba luz própria underline confecções também tem whatsapp aqui atrás a me entrega nos ônibus a partir de quantas peças legal pessoal 10 pecinhas ele já deixa nos ônibus pra vocês faz correios a partir de 10 peças também olha que legal pessoal mais um fornecedor que entrega nos ônibus e nos correios pra vocês tá bom então gente contato lá pelo whatsapp fala com o nosso amigo fala com o nosso amigo anderson que ele te passa mais informações fala que vai aqui pelo conectado braço tá bom e também segue lá no instagram para não perder nada que ele vai postando mas contato bacana que o conectado braço achou pra vocês aqui dentro da nova feirinha mais um fornecedor muito bacana pra vocês aqui dentro da nova feirinha da madrugada box 131 olha que eu achei aqui o conjuntos de pantalona ou de saia tá bom com o cropped muito bacana já vi que tem muita cor variada pra vocês tem esse também tem também assim ó conjuntos no tecido duna sido desse verde no linho olha que bacana pessoal no linho deixa eu mostrar pra vocês de perto esse macaquinho olha como tá bacana com botãozinho forrado tá bom vários detalhes e com o cinto na mesma cor do tecido só por tamanho eles a minha o tamanho único quanto que é ele o que é 30 reais pessoal no tamanho único tecido linho pra vocês tá mas conjunto tinha no tecido duna quanto que é esse modelo 50 reais pessoal por tamanho tamanho gg vai ser mais ou menos um 46 e 48 tem elástico atrás veste do 46 até o 48 para vocês tá quanto 50 reais muito bacana tem mais dois modelos aqui ó de calça pantalona e de cropped por 60 reais no tamanho único mas veste ali do 46 ao 48 também tá tem também assim ó com saia por 60 reais também e a mesma coisa tava muitas cores variadas para vocês tá ó deixa eu mostrar de pertinho aqui ó tem no verde tem no lilás tem no roxo tem no preto também que vende bastante e é mais um fornecedor muito bacana que eu vou deixar aqui na tela pra vocês a me entrega nos ônibus a partir de quantas peças que legal pessoal 10 pecinhas ela já entrega nos ônibus pra vocês faz correios 10 peças também tá legal pessoal 10 pecinhas ela já envia ou nos ônibus ou nos correios para vocês tá box zero o box 131 no corredor pessoal 01 tá bom muito fácil de você encontrar então gente contato lá pelo whatsapp pode mais informações fala que vem aqui pelo conectado braço e também segue lá no instagram para não perder nada que ela vai postando mas contato bacana aqui dentro da nova feirinha da madrugada que o conectado braço achou pessoal chegando em mais um fornecedor muito bacana para vocês dessa vez ó é de quadro olha como tá bacana aqui ó tem muita variedade para vocês deixa eu entrar aqui para mostrar ó uma quantidade gigante de uma quantidade gigante de frases tem tem também ó de ai caramba tem os kits aqui ó 3 3 sai quanto amiga 3 dos menores são 20 os maiores é 3 por 45 atacado a partir da que tem muito modelo para vocês ó mas o contato muito bacana dessa vez de quadro aqui dentro da farinha a minha entrega nos ônibus entrega nos ônibus também entrega nos ônibus também enviamos perfeito pessoal nos ônibus qualquer quantidade ela entregar para vocês tá bom manda pelos correios também tá bom faz quadros personalizados para vocês também com as fotos que elas quiserem né com as perfeita é só mandar pelo whatsapp que ela confecciona para você tá bom então gente contato lá pelo whatsapp pede mais informações e também segue lá no instagram para não perder nada que ela vai postando mas contato bacana aqui dentro da nova feirinha da madrugada que o conectado braço achou para vocês e dessa vez ó de quadros é mais um fornecedor muito bacana para vocês de moda plus olha como tá bacana aqui os modelos de camiseta já vi regata também e pessoal vai do g1 até hoje e 5 tá e tem muita cor variada para vocês tem muita estampa também e a gente vai apertar o preço aqui para ele amigo das camisetas de quanto olha que bacana pessoal todas elas por apenas 18 reais tá bom do g1 ao g5 no tecido duas opções de tecido para vocês pessoal tanto na vesco lycra com na malha fria romantique tá bom e tem muita cor para vocês tá ó deixa eu mostrar de pertinho aqui ó vamos passear aqui no box no box 62 perto aqui ó da escada rolante tá bom da esteira rolante tá bom deixa eu mostrar mais um modelo aqui de pertinho camisetinha com manguinha tem regata também tá ó muito bacana olha como tá linda essa estampa de regata e é mais um fornecedor de moda plus aqui dentro da nova feirinha da madrugada labele moda plus a mim entrega nos ônibus faz coisas também a partir de outras peças mais um fornecedor muito bacana que envia nos ônibus e nos correios a partir de apenas cinco peças tá bom então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vai aqui pelo conectado braço e é mais um fornecedor um fornecedor bacana para você ter na sua lista de fornecedores aqui dentro da nova feirinha da madrugada olha o tanto de opção que olha o tanto de opção que vocês vão ter aqui ó para comer cantinho do nordeste olha que legal comida nordestina é mais um fornecedor muito bacana para vocês aqui dentro da nova feirinha da madrugada achamos agora o conjunto no tecido crepe para vocês que estavam procurando modo inverno tem com capuz olha como tá bacana esse modelo aqui ó jaquitinha mais a calça modelo jogger no tecido crepe tem um bolsinho aqui na causa também de zíper tá bom quanto que é esse modelo amiga tá saindo 50 na cada 50 reais no atacado tem várias coisas tá bom tendo cinza tem coral tem no rosa canção por tamanho eles tem tamanho p m g g g g olha que legal pessoal p m g g g grade completa nesse fornecedor tá bom tem também o short masculino elastano no elastano por tamanho também o tamanho também esse é p m g g g também p m g e g g também tá bom no tecido elastano tá com a minha 18 atacado olha que bacana pessoal 18 reais no atacado o caminho no atacado 6 peças olha que legal o sol 6 pecinhas você já paga no atacado aqui tá pode variar pode variar mas o modelo perfeito pessoal e você pode variar ainda tá bom e é mais um fornecedor muito bacana pra vocês aqui dentro da nova feirinha da madrugada tá já estou deixando na tela o instagram e o whatsapp dela fala com o nosso amigo abdon lá que ele te passa mais informações amigo vinha nos ônibus mas aí tem uma quantidade maior né qual que é o mínimo 26 peças olha que legal pessoal 26 peças ela já entrega nos ônibus para vocês faz correios também correio não correios não somente ônibus mas claro que se você tiver serviço de assessoria eles passam aqui compram e enviam para vocês tá bom então gente contato lá o whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo conectado do braço e também segue eles lá no instagram para não perder nada que eles vão postando é mais um fornecedor bacana aqui no box 827 dentro da nova feirinha da madrugada o pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês que estão procurando o modo de inverno olha o que a gente achou aqui ardinho com o botãozinho olha como tá bacana esse modelinho e eu já vi aqui ó que tem muita cor variada para vocês tá ó de coraçãozinho ó tem no mostarda tem no rosa tem no preto tem no azul marinho também tem tem no cinza também que tá bem bacana tá bom tem eles também liso ó lilás tem no rosinha tem azul marinho verde e preto também tá quanto que é desse modelo 23 reais pessoal olha como tá bacana tamanho único né amigo no tamanho único tá bom tem também assim ó no tricô por 35 reais pessoal e a mesma coisa tá muita cor variada para vocês deixa eu mostrar aqui de pertinho ó olha o tanto de cor que vocês encontram nesse fornecedor mais um modelo muito bacana para vocês de vestido olha olha como tá legal com bojo novo escolhinho tecido pipoquinha quanto que é dele 50 reais pessoal muito bacana já vi aqui ó que tem camisetinha também quanto que as regatinhas 10 reais a regatinha com bojo tá bom no tecido canelado e tem muita cor variada para vocês tem outro modelinho aqui também deixa eu pegar aqui ó peguei ó olha que legal pessoal mais um modelinho por 10 reais também 10 reais também tá bom na malha canelada com bojo ó a mais uma delícia para mostrar pra gente ó 10 reais também essa olha que legal pessoal 10 reais também na malha canelada tá bom manhã precisa na malha canelada também por apenas 10 reais mais um oferecedor bacana pra vocês que estão procurando camisetas por 10 reais tá deixa eu mostrar aqui mais um modelo de vestidos esse modelo quanto 50 reais pessoal também no tecido viscolinho com pipoquinha e com hoje tá bom tem forro ele forrado tá bom pessoal deixa eu mostrar pra vocês o contato deles lise modas a minha entrega nos ônibus a partir de quantas peças 5 peças de entrega que legal pessoal 5 pecinhas ele já entrega pra vocês faz correios e faz com isso também pode pegar só mais um oferecedor que entrega nos ônibus e nos correios para vocês tá bom então gente contato lá platizap pede mais informações fala que vai aqui pelo conectado do braz em e também segue lá no instagram para não perder nada que eles vão postando box 18 tá bom ao lado aqui ó do box 19 e do box 17 é isso aí tá bom vamos para o seu contato pessoal mais um contato muito bacana para vocês olha que loja linda a gente encontrou aqui agora é velho modas aqui no primeiro andar tá bom tem muito modelo bacana para vocês tem conjunto tem tem macaquinho é um macaquinho esse né amiga a não é um conjunto é um pessoal de shortinho mas a batinha que é muito bacana esse modelo lindo pessoal novo escolhinho ele é por tamanho pmg grade pra vocês quanto que ele é 60 reais pessoal olha olha como tá bacana esse modelo com botãozinho forrado tá bom tem um elástico aqui na manguinha muito bacana deixa eu mostrar pra vocês olha de novo aqui o shortinho e por tamanho tá pmg tem modelinho assim também é de conjunto manguinha princesa olha como tá lindo também esse modelo quanto que esse amiga 65 reais pessoal pmg também né pmg também grade completa é no tecido no moletinho pessoal muito bacana tem tem o detalhe aqui ó na a perna continuando aqui pessoal mais um conjunto muito bacana pra vocês calça pantalona pra vocês com bolsinho e o cropped também tem bojo tem bojo tá bom novo escolhinho né amiga novo escolhinho por tamanho pmg também quanto que ele 60 reais pessoal mais um conjunto muito bacana pra vocês desse modelinho de lastex é quanto também 40 reais pessoal olha como tá bacana esse modelinho dessas coisas aqui né olha que legal pessoal tem um monte de cor variada pra vocês muito bacana esse aqui é o que conjunto olha que legal pessoal das cores do conjunto deixa eu mostrar pra vocês de novo o conjunto tem esse monte de cor variada pra vocês tal e por tamanho pmg muito bacana aliás todos os modelinhos nessa loja com muita opção de cores pra vocês tal mais um modelo de vestido quanto é esse amigo 40 reais também esse cojinho de lastex 40 reais também muito bacana e tem também o moda fitness pra vocês olha como tá bacana que esse modelo de cropped mais um shortinho por tamanho pmg quanto é dele é melhor no catálogo perfeito pessoal já tem o catálogo prontinho pra vocês lá no whatsapp tá bom então entre em contato lá pro whatsapp tem mais modelos aqui ó de moda fitness pra vocês olha como tá bacana esse modelo de cropped mais alegre olha que bacana pessoal tecido especialmente para moda fitness tá bom mais um modelo muito bacana aqui na evelyn modas que você encontra o preço lá no catálogo que já está prontinho lá no whatsapp então deixa eu mostrar pra vocês aqui ó evelyn modas a minha entrega nos ônibus a partir de quantas peças 300 reais ela já entrega nos ônibus pra vocês 300 reais nos correios ela também envia pra vocês tá bom então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações e também se ela lá no instagram para não perder nada que ela vai postando mais um contato muito bacana aqui dentro da nova feirinha da madrugada no primeiro andar mais uma loja linda aqui que o conectado do braço achou pra vocês é isso aí vão continuar dando pessoal chegando e mais um contato muito bacana pra vocês olha como tá linda essa loja novo brilho aqui no primeiro andar da nova feirinha da madrugada tá bom corredorelli loja 1020 olha como tá bacana que os modelos tem pantalona tem cropped também no suplex se mostrar mais esse modelo aqui pra vocês e a gente vai perguntar preços só aqui pra ela tem muito modelo de cropped variado tá bom muita cor todos eles no suplex amiga todos os modelos pessoal no suplex tem manga longa tem os regatinha tem os tem gola choque também olha que legal amigos cropped isso a partir de quanto beleza olha que legal pessoal desses modelinhos de baixo a partir de 14 reais no tamanho único todos eles todos eles no tamanho único e veste até o 42 tá bom e os de manga longa a partir de 20 reais e tem muita cor variada para vocês olha como tá bacana daquela pantalona é de quanto amiga 35 reais pessoal e tem mais cores dela tá fácil aqui pra gente mostrar caras ali olha que legal só olha o tanto de cor bacana que vocês encontram aqui ó das pantalonas tem cor lisa tem tem dois tons de de oncinha também tá bom ó branco preto muito modelo muita cor bacana para vocês tá bom mas um contato que eu vou mostrar para vocês aqui no primeiro andar da nova feirinha da madrugada deixa eu ver se tem mais algum modelo desse conjunto é de quanto amiga 60 reais olha que legal pessoal mais um modelo muito bacana para vocês de conjunto por 60 reais no tecido crepe as três peças tal calça jogger tem crópede e a jaquete tinha também com capuz tá bom aqui na loja novo brilho a me entrega nos ônibus a partir de quantas peças 15 peças ok tem site também olha que legal pessoal perfeito e também tá lá no instagram né perfeito pessoal mais um fornecedor muito bacana que envia aqui dentro da nova feirinha da madrugada vamos subir agora no segundo andar esse shopping é gigantesco e aqui tem uma baita estrutura você encontra banheiro aqui dentro e encontrar caixa eletrônica tem muitos ônibus que já param aqui tá bom e a gente vai olhar agora aqui no segundo andar eu sei que ainda não tem muitas lojas abertas porém estão abrindo muito rápido tá então é um excelente shopping para você concentrar os seus fornecedores deixa eu dar a volta para mostrar para vocês olha que legal tem banheiro tem praça de alimentação também aqui tá ó e a gente está agora no segundo andar e já tem muita loja aberta pessoal mais um contato muito bacana para vocês de moda plus aqui no segundo andar tá ó estamos aqui agora na mais na moda plus tem instagram tem whatsapp também mas daqui a pouco a gente mostra pra vocês mais esse contato bacana vamos começar pelos preços já vi que tem vestido amiga em que tecido esse vestido na viscose de 100% olha que legal pessoal 100% viscose no tamanho plus ele né amiga 144 do 44 ao 54 para vocês na viscose quanto que é dele amiga que legal pessoal 129 e 90 no atacado né mínimo de peças para atacado tem peças variadas essas variadas só que levar só seis pecinhas você já paga valor de atacado tá bom desse modelo separado é um conjunto perfeito pessoal olha como tá bacana preço muito bom pra vocês tecido de qualidade tá bom tinha uma camiseta uma camisetinha bacana e tem mais cores dela tem no preto pessoal e tem muito modelo bacana pra vocês você tem foto lá no instagram amiga tem foto pode divulgar no instagram que é o arroba mais na moda plus perfeito pessoal tem muito modelo variado pra vocês deixa eu mostrar aqui pra vocês mais esse contato bacana mas na moda plus deixa eu mostrar também aqui o whatsapp a minha entrega nos ônibus a partir de quantas peças? a partir de 6 peças 6 pecinhas ela já deixa nos ônibus pra vocês faz correios? correio também, 6 portadora 6 peças também? também 6 pecinhas ela já entrega nos ônibus nos correios e nas transportadoras tá bom então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pela conectada do braço e também segue ela lá no instagram para não perder nada que ela vai postando mais um contato bacana aqui dentro da nova feirinha da madrugada no segundo andar é isso aí vamos continuar andando pessoal chegando em mais um contato muito bacana pra vocês dessa vez ó de camiseta no tamanho plus tem com capuz tem com gola alta também olha como tá bacana esse modelo tem manga longa tem manga curta também e a gente vai apertar o preço desse monte de modelo bacana aqui ó na gurias atacado que fica aqui no segundo andar da nova feirinha da madrugada tá bom? vamos entrar aqui ó e vamos procurar muito modelo bacana pra vocês tem camiseta amigo das camisetas é de quanto? 22, olha que legal pessoal 22 reais veste até o 46 olha que legal pessoal veste até o 46 no tecido no tecido visco lycra aveludado tá bom dessa regatinha de quanto amigo? 15 reais olha que legal pessoal 15 reais na visco lycra também tá bom e tem muita estampa variada pra vocês tem cor lisa também olha que legal tem mais modelinho aqui ó aqui fora pra vocês de manga longa e a gente vai perguntar o preço desses modelinhos dessas de manga longa é de quanto amigo? 32, olha que legal pessoal 32 reais são tamanho único né? essa é o único aquela ali eu tenho o plus size e o tamanho M o plus size é o mesmo preço? o plus size sai por 30 e a M sai por 28 perfeito pessoal o plus size por 30 reais e tamanho M por 28 reais tá bom? e essa é 35 modelinho pessoal por 35 reais dessa com capuz é quanto amigo? 32, olha que legal pessoal 32 reais veste até o 46 também tem o bolsinho aqui na frente olha que legal capuz também dessa de gola alta essa gola alta é 32 também 32 reais pessoal muito bacana a gente tá aqui ó na gurias atacado fica bem perto aqui ó da praça de alimentação tá em frente a carmen moda jeans e a gente vai mostrar mais esse contato muito bacana pra vocês se bem que tem mais um modelinho aqui de camiseta que eu quero perguntar o preço também olha como tá bacana os modelinhos aqui ó de capuz ali na neon saindo a 32 olha que legal pessoal 32 reais com capuz no neon dessa de bolinha essa daqui é o modelinho plus size ela veste até os 60 sai por 25 moda plus size pra vocês pessoal veste até o 60 por 25 reais da regatinha a regata sai por 20 reais e veste até o 46 20 reais e veste até o 46 pra vocês dessa de manga longa essa manga longa da decote em v e mullet ela sai por 32 ok 32 reais no tecido viscolaica mais contato muito bacana que eu vou mostrar pra vocês aqui dentro da nova feirinha da madrugada gurias atacado a gente vai pra vocês também o whatsapp a mim que entrega nos ônibus a partir de quantas peças? 15 peças, olha que legal pessoal enviamos a correio também 15 peças também? muito bacana pessoal mais um contato muito legal que entrega nos ônibus e nos correios pra vocês tá bom? então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo conectado do braço e também segue ali lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mais um contato bacana aqui dentro da nova feirinha da madrugada pessoal eu tenho uma novidade pra vocês você que quer ter acesso a todas as câmeras do BBB22 assistir filmes e séries ilimitadas e ter acesso a mais de 100 canais desbloqueados me chama no whatsapp da descrição que eu tenho uma baita promoção e você ainda pode ter 6 horas de teste gratuito pra você experimentar um aplicativo para celular, computador e smart tv totalmente liberado então clica no link e a gente conversa melhor lá pelo whatsapp pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês dessa vez a gente achou aqui ó aquele famoso modelo de saia fliçada e tem ó midi e tem saia longa também tá bom? tem com cinto e sem o cinto e os modelos pessoal muito bacana as estampas olha como tá legal tem também a calça tem conjunto também e a gente vai apontar o preço desse monte de modelo bacana aqui pra ele amigo do conjunto é quanto? R$65,00 por tamanho é ou tamanho único? MG tamanho MG que legal pessoal tamanho MG é no tecido crepe malha ó que legal pessoal no tecido crepe malha tá bom? já vi que o cropped ó tem bojo tá bom? muito bacana aqui o modelinho ó de amarrar aqui na frente tem o bolsinho também aqui do lado estilo jogger tá ok? tem também ó saia com cinto no tamanho midi dessa midi é quanto amigo? com cinto? 40 40 reais e a longa? 50 reais são por tamanho elas? MG também MG também? ó que legal pessoal que legal pessoal todos os modelinhos tem tamanho M e G tá bom? sem o cinto é quanto amigo? tá ó longa com cinto sem cinto elas estão 50 longas é o mesmo preço perfeito pessoal 50 reais com cinto ou sem o cinto tá bom? e tem muito mais estampas lá dentro pra vocês tá ó deixa eu aproximar aqui pra vocês tem também ó mais modelos aqui ó no tamanho midi 40 você falou 40 midi e a longa perfeito pessoal 40 reais as midi e 50 reais as longas da calça quanto amigo? 40 calças 40 reais pessoal tamanho M e G pra vocês tá tem o bolsinho aqui do lado muito bacana e a mesma coisa tem muita cor variada pra vocês tá ó um fornecedor bacana que eu vou mostrar pra vocês aqui ó mana modas amigo traga nos ônibus? ônibus e correio ó que legal a partir de quantas peças? 10 peças ó que legal pessoal a partir de 10 peças ele já manda pra vocês ou nos ônibus ou nos correios tá bom? então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pela conectada do bras e também segue eles lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando é isso aí mais um contato bacana dessa vez de saia plissada aqui na feirinha da madrugada pessoal chegando em mais um fornecedor muito bacana pra vocês ó dessa vez de conjuntinho de camisetinha manguinha princesa mais o shortinho com o cintinho olha como tá bacana aqui ó na cintura e a camisetinha é daquele modelo com a estampa costurada na frente tá bom? no tecido canelado e tem muita cor variada pra vocês tá bom? amigas são por tamanho eles? M, G, G, G olha que legal pessoal M, G e G, G mas os tamanhos são bem grandes tá bom? manguinha princesa mais o shortinho muito bacana e tem muita cor variada pra vocês tá bom? o shortinho é no tecido crepe tá? tem no rosa tem no branco tem no preto tem no vinho tem no verde militar tem no vermelho também muita cor e muita estampa disponível nesse fornecedor que eu vou mostrar pra vocês aqui agora ó Luna Modas amigo, entrega nos ônibus? a partir de quantas peças? 10 peças olha que legal pessoal 10 pecinhas ele já entrega nos ônibus pra vocês tá bom? faz correios? 10 peças também olha que legal pessoal mais um fornecedor muito bacana aqui entrega nos ônibus e nos correios então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações e também segue ele lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mais um contato bacana de moda plus aqui na feirinha da madrugada e como eu falei pra vocês só tem contato bacana nesse vídeo né? mais um aí pra vocês é isso aí vamos pro próximo pessoal mais um contato muito bacana pra vocês dessa vez de moda masculina olha como tá legal aqui os modelos já vi que tem regata de academia modelos da iFit né amigo? isso modelos da iFit são por tamanho eles? tem do P ao GG olha que legal pessoal grade completa pra vocês PMG e GG tem regata e tem camiseta também ó de Fórmula 1 tem também ali do Brasil quanto é que é do Brasil? tá saindo no atacado 23 reais olha que legal pessoal 23 reais no atacado mínimo de 10 peças de 10 peças olha que legal pessoal 10 pecinhas você já paga atacado nesse fornecedor tá? das regatação de quanto amigo? 18 reais no atacado 18 reais os modelos de regata olha olha que legal pessoal tem muita estampa variada pra vocês ó deixa eu aproximar aqui e tem mais também aqui na banca tá ó tem muito modelo legal pra vocês tem muita estampa tem muita cor também tem até 23 reais também pessoal PMG e GG também tá? algumas modelos vai até o G1 olha que legal pessoal tem modelo que vai até o G1 então na hora de fazer pedido pergunta a cor pergunta a tamanho que ele vai te informar tudo pra você tá? agora fala pra gente o whatsapp é o 11 é o 11 9 9 8 6 8 1 8 6 8 1 5 7 5 7 0 6 opa obrigado fala com o nosso amigo Wagner fala com o nosso amigo Wagner Instagram também Instagram é Vestelucas arroba Vestelucas faz entrega nos correios? faz faz entrega também nos correios a partir de quantas peças? 10 peças também não tem problema a gente entrega também olha que legal pessoal 10 pecinhas ele já envia nos ônibus e nos correios pra vocês tá bom? então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações e também segue ele lá no Instagram pra não perder nada que ele vai postando mais um contato bacana de moda masculina aqui na frinha da madrugada que o Conectado do Brás achou pra vocês é isso aí bom próximo contato pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês de conjunto olha como tá bacana aqui ó vários modelos tem de calça tem de saia também tem de calça cargo olha como tá muito legal esse modelo aqui ó de calça cargo no tecido moletom no tecido moletom pra vocês que procuram moda inverno esse fornecedor é ideal e tem muita cor variada tá ó tem cor neon tem no off tem no beige tem no roxo tem no preto também ali atrás muito legal e vamos apertar preço pra ela são por conjunto ou você vem separado do cropped é quanto amiga? 30 reais 30 reais são por tamanho os modelinhos? cropped tamanho único as calças e pantalona tamanho único a cargo tem PMG muito legal quanto que é a pantalona? 60 reais 60 reais a pantalona e a carga é quanto amiga? 60 reais 60 reais PMG né? PMG PMG o modelinho de cropped deixa eu aproximar pra vocês no moletom também tá bom? e esse outro conjunto aqui é de quanto amiga? é 30 saia 30 o cropped olha que legal pessoal 30 reais a saia por tamanho? tamanho único no tamanho único 30 reais a saia e 30 reais o cropped tem mais cores aqui? tá fácil? olha o tanto de cor variada que vocês encontram desse modelo de saia pessoal no off tem nas cores neon tem no verde mento também é verde mento ou não? é verde neon verde, laranja, amarelo azul, bebê, off rosa, preto, caque e vermelho muita cor bacana pra vocês desse outro conjuntinho é de quanto amiga? o shorts é 55 o conjuntinho só o shorts 40 o cropped 15 muito bacana o shorts? 40 40 reais o shorts e o cropped? 15 reais 15 reais e olha o tanto de cor que você encontra do cropped aqui é de shorts muita cor variada pra vocês e o shorts olha como tá uma graça esse modelinho ele é off mas tem o detalhezinho colorido tem no azul tem no preto tem no pink tem no laranja também tem também os modelinhos de moletom pessoal cropped de moletom por 30 reais e a calça jogger do normal sem bolsa é 45 PMG também perfeito e a calça jogger pessoal por 45 reais e grade completa PMG e a mesma coisa tem muita cor variada pra vocês bem em frente aqui ó o shopping Baltia Popular portão 12 no portão 12 tá bom muito fácil de você encontrar e eu vou mostrar mais esse contato aqui bacana na feirinha da madrugada é o Nick Miss Fashion o 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 acima de 500 reais olha que legal pessoal 500 reais ela já envia pra vocês faz correios? faço também 500 reais também? aham olha que legal pessoal mais um fornecedor que envia pelos ônibus ou pelos correios pra vocês tá? então já segue ela lá no Instagram pra não perder nada que ela vai postando e qualquer dúvida manda um oi lá no WhatsApp não esquece de falar que veio aqui no conectado do braço tá bom? e é isso aí mais um contato bacana que o conectado do braço vai achar pra vocês aqui na feirinha da madrugada deixa eu tirar uma foto que tá bem bacana os modelos eu acho que vai secar vamos lá pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês de conjunto no tecido poliamida olha como tá bacana aqui ó pantalona e também tem os conjuntinhos de shortinho mais cropped muito legal deixa eu mostrar esse aqui de pertinho pra vocês ó tem o bolsinho aqui na calça tá? muito legal tem uma cordinha também aqui na frente amigação por tamanho eles? MG olha que legal pessoal tamanho M e G pra vocês tá? desse é 35 né? short saia ah é short saia pessoal deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo ó olha que legal é short saia por 35 reais no tecido poliamida e no tamanho M e G e o conjuntinho de cropped mais a calça por 55 reais e tem muita estampa exclusiva pra vocês olha como tá bacana aqui as estampas deixa eu aproximar pra vocês tem muita cor variada tem muita estampa bonita e é mais um fornecedor aqui na feirinha da madrugada que vocês encontram conjuntos maravilha do braço deixa eu mostrar pra vocês também o whatsapp faz entrega nos ônibus e nos correios a partir de 6 peças tá bom? então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações e também segue ela lá no instagram pra não perder nada que ela vai postando é mais um contato muito bacana que o conectado do braço achou pra vocês aqui na feirinha da madrugada dessa vez de conjunto deixa eu mostrar pra vocês aqui fica bem em frente o shopping Valtier Popular tá bom? muito fácil de encontrar muito bacana pra vocês de moda plus dessa vez a gente achou aqui conjunto no tecido crepe olha como tá bacana aqui ó jaquetinha mais a calça jogger por 60 reais no tamanho plus pra vocês G1 G2 e G3 e tem muita cor variada vamos na olhada aqui na banca deixa eu mostrar aqui na modelo pra vocês olha como tá legal no tecido crepe tem também PMG e GG por 50 reais e a mesma coisa tem muita cor variada pra vocês mais um fornecedor bacana de moda plus e inverno aqui na feirinha da madrugada que eu vou mostrar pra vocês confecções ali amigo entregando os ônibus a partir de quantas peças 10 peças que legal pessoal 10 pecinhas ele já entregando os ônibus pra vocês faz correios faz correios também tá bom então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que veio aqui pelo conectado do bras e também segue eles lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mais um contato muito bacana aqui na feirinha da madrugada bem em frente aqui ó o shopping valtier popular é isso aí entra em contato lá pede mais informações e vamos pro próximo contato pessoal mais um fornecedor muito bacana de moda plus na feirinha da madrugada dessa vez a gente tá aqui na esquina da rua rodrigues dos santos com a joão teodoro tá bom tem modelo de manga longa tem ciganinha também tem assim com botãozinho olha como tá bacana esse modelo vestido longos no plus pra vocês amigo desse de manhã é quanto? desse de oncinha atacado isso tá 60 60 no atacado e no varejo varejo 65 65 reais no varejo pessoal mais um fornecedor muito bacana que vende no atacado e no varejo também tá bom desse combojo de lastex é quanto amigo? é o mesmo valor 60 reais no atacado pessoal e 65 no varejo e tem muita cor variada pra vocês são por tamanho eles? são por tamanho? tamanho único que ele veste mais ou menos o que? até o 52 até o 52? perfeito pessoal veste até o 52 tá bom? tenta ver desse modelo aqui com um botãozinho esse botãozinho é quanto? esse tá 50 50 reais no atacado pra vocês tá bom? e tem muita cor variada tem mais uma cor bacana aqui no manequim deixa eu mostrar pra vocês com bojo de lastex muito bacana tem a manguinha muito legal por 60 por 60 reais no atacado e 65 no varejo quanto que é o mínimo pra atacado? mínimo pra atacado 6 peças 6 peças? olha que legal pessoal 6 pecinhas você já paga valor de atacado tá bom? mais um contato bacana que a gente achou aqui e eu vou te mostrar de moda plus a minha entrega nos ônibus? entrega a partir de quantas peças? é... o preço de atacado é... quantidade de atacado 6 peças 6 peças mesmo? olha que legal pessoal 6 peças ele já entrega nos ônibus pra vocês faz correios? no momento não no momento não, né? pessoal não faz correios mas claro que se você tiver serviço de assessoria eles passam aqui compram e enviam pra vocês tá bom? 6 pecinhas já sai no atacado tá no whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo conectado do bras e também segue ele lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mais um contato bacana esmeralda moda plus aqui na feirinha da madrugada que o conectado do bras achou pra vocês é isso aí pessoal mais um fornecedor de moda plus pra vocês aqui na feirinha da madrugada agora a gente tá aqui na rua Vitor Hugo bem nessa saída aqui do shopping Valtier Premium tá bom? e tem camiseta tem modelos também de vestido longo olha como tá bacana aqui os modelos e por tamanho G1, G2 e G3 desse modelinho aqui eu já vi que tá R$ 55 de regatinha e de ajustar aqui no bojo deixa eu aproximar pra vocês também G1, G2 e G3 e tem muita estampa variada pra vocês tem de florzinha tem liso também ali atrás tem preto tem rosa também tem no lilás tem verdimenta também tem também esse modelinho aqui ó de manguinha com astex na cintura modelo de vestido longo também amigo desse é quanto? R$ 55 também? olha que legal pessoal R$ 55 o vestido longo no tamanho plus tá bom? tem também camiseta as camisetas são de quanto? R$ 20 que legal pessoal R$ 20 e a mesma coisa tá? prédio completa pra vocês G1, G2 e G3 também deixa eu mostrar aqui pra vocês mais um modelinho de camiseta grátis completa também por R$ 20 no tecido viscolinho e tem muita estampa variada pra vocês então na hora de fazer pedido pergunta pra ele as cores e os tamanhos disponíveis que ele vai te formar fava e confecções a minha entrega nos ônibus? a partir de quantas peças? 10 peças? olha que legal pessoal 10 pecinhas ele já entrega nos ônibus pra vocês faz correios? correios não não é somente ônibus pessoal somente ônibus mas claro que se você tiver serviço de assessoria eles passam aqui compram e enviam pra vocês então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo conectado do braço e também segue ele lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mais um contato bacana de moda plus na feirinha da madrugada que vocês tanto gostam que o conectado do braço achou pra vocês olá pessoal eu tenho uma novidade pra vocês você que quer ter acesso a todas as câmeras do BBB22 assistir filmes e séries ilimitadas e ter acesso a mais de 100 canais desbloqueados me chama no whatsapp da descrição que eu tenho uma baita promoção e você ainda pode ter 6 horas de teste gratuito pra você experimentar um aplicativo para celular computador e smart tv totalmente liberado então clica no link e a gente conversa melhor lá pelo whatsapp muito bacana pra vocês dessa vez de tricô olha como tá bacana aqui os modelos de cardigan e de blusa no tricô já vi que é manguinha princesa e tem muita cor bacana pra vocês e a gente vai apontar o preço desse monte de modelo variado aqui tem calcinha também aqui do lado e a gente já vai apontar o preço delas também vamos começar por esse cardigan esse cardigan é de quanto amiga? é lançamento esse card é de promoção até dia 15 35 perfeito olha que legal pessoal tem promoção pra vocês nesse fornecedor cardigan de 40 reais por apenas 35 reais até o dia 15 e tem muita cor bacana pra vocês já vem no vermelho tem no vinho tem no verde também no marronzinho olha como tá bacana aqui as cores tem também da blusa manga princesa quanto dela amiga? 40 unidades 3 por 100 no atacado 40 reais pessoal e 3 por 100 no atacado tá bom? então você que compra tricô é mais um fabricante muito bacana deixa eu mostrar aqui pra vocês também as cores olha como tá bacana aqui as cores tem no pink tem no branco é no alco ou no branco? é branco é branco tem no branco tem no azul clarinho tem no nude tem no nude tem no lilás tem no preto também que vende bastante tá bom? olha como tá bacana muito bem acabada deixa eu mostrar pra vocês de pertinho aqui tricô de qualidade 3 por 100 tem também variedade de calcinhas tem assim calesson e tem também fio fina olha como tá bacana de renda olha a quantidade de cores que você encontra nesse fornecedor tem no nude tem no rosa tem no verde militar tem no preto também muita cor bacana pra vocês tá bom? quantas calcinhas amiga? quanto que é as calcinhas? 3 por 10 tá bom? pode variar? pode pegar duas de uma uma da outra? sim perfeito pessoal pode variar tá bom? pode variar cores mais um contato muito bacana que eu vou mostrar pra vocês ela renda tem instagram e tem whatsapp também a minha entrega nos ônibus? 3 a partir de quantas peças? tricô entrega a partir de 6 peças certo a partir de 30 peças olha que legal pessoal tricô a partir de 6 peças ela já entrega nos ônibus pra vocês faz correios correios não né? somente ônibus pessoal somente ônibus mas claro que se você tiver serviço de assessoria eles passam aqui compram e enviam pra vocês tá bom? então entre em contato lá pelo whatsapp fala com a nossa amiga Cristiane que ela vai te passar mais informações lembra de falar que veio aqui pelo Conectado do Brás tá bom? e também segue ela lá no instagram pra não perder nada que ela vai postando é mais um contato muito bacana aqui no Brás que o Conectado do Brás achou pra vocês na rua Rodrigues dos Santos bem em frente aqui a Máfia Brasileira e esquina da Júlio Ribeiro com a Rodrigues dos Santos tá bom? muito fácil encontrar ela funciona das 6 até o meio dia tá bom? então entre em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vai aqui pelo Conectado do Brás e segue mais esse fornecedor muito bacana lá no instagram calça Prada original olha como tá bacana aqui o modelo muito bacana eu já apontei o preço pra ele desses modelinhos o tecido original Prada sai por 80 reais tá bom? tem desse modelinho aqui com zíper na cintura e também na barra muito bacana são por tamanho? M, G, G, G a todos? olha que legal pessoal todos os modelinhos de calça tem no M, G e GG pra vocês deixa eu vim pro lado aqui que tem mais um modelinho muito bacana olha que legal que tá esse modelo aqui com cinto nocire 40 reais pessoal olha como tá bacana esse modelo muito legal grade completa pra vocês tem também assim ó mais básica 30 reais pessoal olha como tá bacana mais um modelo muito bacana pra vocês por 30 reais e tem cor pra vocês tá ó desse modelo aqui ó de Prada original tem na branca tem no vinho tem verde militar também tem no preto que vende bastante tá bom? M, G e GG pra vocês mas o fornecedor aqui na feirinha da madrugada vou mostrar aqui ó Efraim Modas amigo, entrega nos ônibus a partir de quantas peças? 300 reais? faz correios? somente ônibus né? somente ônibus a partir de 300 reais ele já envia pra vocês tá bom? então já entra em contato lá pro WhatsApp pede mais informações e também segue eles lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando é mais um contato muito bacana pra vocês aqui na farinha da madrugada em frente ao shopping Valtier é isso aí vamos pro próximo contato amigas modelinhos são de quanto? de bolsa 3x50 3x50 eu posso mostrar? pode eu só vou botar sem o cartãozinho mas você envia? envia no ônibus ou correio bacana pessoal olha que legal a gente achou aqui agora modelinhos de bolsinha com correntinha olha que legal e tem um monte de cor e estampa bacana pra vocês tá? olha esse aqui de brilhinho como tá bacana é lançado de quanto? 3x50 olha que legal pessoal 3x50 olha como tá bacana e eu já perguntei pra ele informou que envia tá? no momento ele está sem cartãozinho mas ele vai falar o whatsapp pra gente pode falar amigo 11 11974 11974 999 999 126 126 fala com o nosso amigo Bruno fala com o nosso amigo Bruno que a gente passa mais informações tá bom? mais um contato bacana que a gente achou aqui ó na farinha da madrugada aqui na rua Alexandrino Pedroso e ele envia pra vocês tá? é isso aí vamos continuar pessoal chegando em mais um fornecedor pra vocês de moda infantil olha como tá bacana essa banca aqui ó tem modelo de conjuntinho de vestidinho olha que legal e a gente vai perguntar o preço desse monte de modelo variado aqui pra nossa amiga bom dia amiga tudo bem? bom dia amiga desse modelinho é de quanto? de conjunto? esse conjunto é 15 reais de 2 a 10 anos são duas peças tá? olha que legal pessoal 15 reais? só 15 reais olha que bacana pessoal preço bom pra vocês do 2 ao? 10 anos do 2 até o 10 pra vocês tá bom? tem também aqui ó conjuntinho de calça mais a camiseta mais a camiseta né? isso esse conjunto Angela esse é um tecido crepinho de 2 a 10 anos ela é 25 reais olha que legal pessoal mais um conjunto muito bacana pra vocês por apenas de 5 reais pessoal olha que legal camisetinha no crepinho né? crepinho no bengalini? no crepinho também é verdade no crepinho e olha o tanto de cor bacana que você encontra nesse fornecedor olha como tá bacana aqui os modelinhos de conjunto e 2, 4, 6, 8, 10 anos várias cores perfeito e olha o tanto de cor bacana que vocês encontram e com grade completa pra vocês tá ó isso mais um modelinho bacana esse vestido princesa olha que bacana pessoal ela é bem trabalhada tem elastec nosso tamanho é tamanho 2, 4, 6, 8 e 10 anos olha que legal pessoal 2, 4, 6, 8 e 10 anos pra vocês desse modelinho de vestido com o bojo todo de elastec muito bacaninha olha ele aqui no manequim olha como tá bonito o nosso manequim tem 6 anos agora o vestido tamanho 4 nossos tamanhos são bem grandes tá é tamanho padrão não é pequeno não se é pra uma criança de 4 anos é nosso tamanho 4 mesmo os grandes pra vocês tá bom grade completa e tem mais modelinho ali ó de conjunto esse conjunto é quanto é amiga? esse conjunto 3 Maria esse vende o ano todo amigo no inverno usa com meia calça com um boleiro esse tá 25 reais ela é bem trabalhada esse por exemplo tamanho 2, 4, 6, 8 anos temos juvenil também 10, 12, 14 anos ele é 32 reais o juvenil e 25 infantil olha que bacana pessoal mais um modelo muito bacana pra vocês de conjunto saia 3 Maria mais o cropped de elastec 25 reais isso do 2 ao 8 e o juvenil tá quanto amiga? 32 32 reais pessoal tranquilamente uma criança de 10 anos é bem grandão verdade amiga e ele tá muito bacana o bojo ele estica porque é de elastec a saia se ajusta bacana também na cintura esse aqui é uma calça que todo mundo estava esperando chegou ontem essa calça linho aqui amigo olha que legal pessoal mais uma novidade aqui pra vocês nesse contato calça linho ela tem botão assim tem botão tem elastec tem bolso olha que bacana bolso e aqui embaixo tem aquele punho de camisa perfeito amiga tá muito bacana esse modelo pessoal tem 8 cores aqui 8 variantes olha que legal só 8 cores pra vocês tem no preto tem cor crua tem no pink tô vendo no verde militar tem coral ali embaixo também que tá bem bacana esse de 2 a 10 anos ele é 25 reais amigo a calça ou o conjunto amiga a calça 25 reais a calça esse linho é de primeira linha tá não é aquele tecido baratinho o tamanho também é grande isso aí perfeito amiga olha que bacana ela vai lançar pra gente na cor crua olha que bacana verdade tamanho bem grande esse é o 10 anos é o de 10 anos olha que legal pessoal o tamanho 10 anos veste um tamanho grande tá muito bacana tem o zíper toda trabalhada olha como tá bacana estica bem tá bom dá aquela camisetinha quanta amiga olha que legal pessoal achamos promoção pra vocês aqui camiseta por 5 reais mas são as últimas peças amiga tem bastante dela ainda olha que bacana pessoal peças a partir de 5 reais nesse fabricante tá bom mais um contato muito bacana que eu vou mostrar pra vocês aqui na farinha da madrugada aqui ó bem na esquina da rua Valtier com a rua Vitor Hugo tá bom na esquina do shopping Valtier Popular verdade amiga aqui ó na esquina do shopping Valtier Popular tá muito fácil de encontrar Ângelas vende no atacado e vende no varejo também amiga entrega nos ônibus entregamos correio ônibus e transportadora e todas as peças aqui absolutamente todas as estafas tem foto com nossa modelo de 8 e 4 anos partilhar tá olha que legal pessoal tem foto muito bacana pra vocês lá no instagram e você pode usar essas fotos pra revender e ganhar dinheiro o ano todo tá bom mais um contato muito bacana que entrega nos ônibus nos correios e nas transportadoras a partir de quantas peças entrega amiga a partir de 200 reais em mercadoria amigo perfeito olha que legal pessoal 200 reais ela já envia pra vocês tá bom então entre em contato lá pro whatsapp fala com a nossa amiga Neide fala com a nossa amiga Neide que ela atende vocês por lá e também segue ela lá no instagram pra não perder nada que ela vai postando tá bom mais um contato muito bacana aqui na feirinha da madrugada que o conectado do braço achou pra você recado importante do Ale esse vídeo tem o oferecimento de mercado pago que além de ter vários benefícios para quem vai passar o cartão na maquininha é um meio de pagamento super completo e para quem vai vender o mercado pago tem a Ponte que é uma maquininha super completa que já tem uma conta digital onde você tem tudo aquilo que você precisa para facilitar e ter mais controle de tudo aquilo que você está recebendo se você ainda não tem a Ponte eu deixei um link aqui embaixo para você conhecer todos os benefícios e saber todos os custos e vender muito mais em 2022 pessoal mais um contato muito bacana pra vocês dessa vez de casaquinho no matelacê olha como tá bacana esse modelo e eu já vi também que tem também no infantil tá bom e a gente vai apertar o preço aqui pra ele amigo desse infantil é quanto? infantil isso quanto? 20 reais ele é por tamanho? é por tamanho do? do? 6, 8 e 10 olha que legal pessoal 4, 6, 8 e 10 pra vocês por 20 reais no infantil e tem também no adulto quanto que é o adulto amigo? 35? G1, G2 e G3 olha que legal pessoal moda plus size pra vocês G1, G2 e G3 por 35 reais e eu já vi que tem muita cor variada pra vocês no preto tem no branco tem no rosê tem no verde militar também que tá muito bacana tem mais um modelinho pra vocês aqui de vestido envelope no tamanho grande também quanto que é esse modelinho? 40 olha que legal pessoal 40 reais ele é tamanho único né? tamanho único G1 olha que legal a pessoa no tamanho único e veste até o G1 pra vocês e a mesma coisa tem muita cor variada pra vocês também dá uma olhadinha tem estampado aqui também de florzinha tem muita cor lisa pra vocês tem no preto que vende bastante e é mais um fabricante aqui na feirinha da madrugada aqui na rua Valtier vou mostrar pra vocês mais esse cartãozinho você tem cartãozinho? deixa eu mostrar pra vocês mais esse contato muito bacana aqui na feirinha da madrugada Bels, é isso? Bels Modas vende no tacado e vende no varejo também, tá? a minha que traga nos ônibus? a partir de quantas peças? tá dependendo 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 do valor dependendo do cliente perfeito combina com o cliente perfeito então ele entra em contato lá pelo whatsapp e vocês conversam melhor certo? perfeito perfeito, pessoal então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo conectado do braço tá bom? isso aí mais um fabricante aqui na feirinha da madrugada que o conectado do braço achou pra vocês de casaquinho no tecido matelassê olha como tá bonito esse modelo é isso aí vamos pro próximo contato pesado 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 pessoal mais um contato muito bacana pra vocês a gente achou aqui agora calça de linho olha como tá bacana aqui o modelo tem calça e tem short também tem também camiseta as camisetas são de quanto? 15 reais no tecido olha que legal pessoal t-shirt 100% algodão pra vocês pra vocês pra vocês tá bom é por tamanho PMG olha que legal pessoal quatro tamanhos pra vocês tá bom e tem um monte de cor variada tem no roxo tem no verde lima tem no vermelho tem no pink tem no cinza ali atrás também tem lavanda tem vermelho já falou vermelho tem preto também que vende bastante tá bom mais um modelinho muito bacana do shortinho a quanta amiga? 20 reais um shortinho de linho PMG também? GG também ah que legal pessoal quatro tamanhos também PMG e GG tá bom e a mesma coisa tem um monte de cor pra vocês tá ó tem no verde água tem no pink e ela já tá me formando aqui que vai chegar mais cores a calça é quanta amiga? a calça 25 reais a calça PMG e GG também? isso o modelo com quatro tamanhos pra vocês tá bom PMG e GG calça no linho essa calça é no tecido? flanelado ah que legal pessoal calças no tecido flanelado olha como tá bacana aqui o modelo deixa eu mostrar ela aqui na frente quanto que é amiga? quanto que é ela? 23 olha que legal pessoal calça jogger no tecido flanelado por 23 reais no atacado tá bom? qual o caminho pro atacado? 5 peças já vende? quer ganhar dinheiro pessoal pega logo perfeito pessoal mais contato bacana que eu vou mostrar pra vocês aqui ó confecções martínez amigo entrega nos ônibus? sim ônibus então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo conectado do braço pra gente gravar aqui mais vezes tá bom? e também segue eles lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando é mais contato bacana aqui na freia da madrugada aqui na rua cheers que o conectado do braço achou pra vocês que eles vão postar Tchau, tchau